Olha, se você está procurando telefone, ou telefone convencional, ou telefone celular, o importante é procurar uma empresa que te dê um bom serviço, que te dê confiança, que tenha credibilidade. Até o centro é uma empresa que trabalha há 15 anos, né, Cintia? Está há 15 anos no mercado de telefonia. Quantos anos você faz Shop Tour? Cinco anos. Cinco anos com Shop Tour, tá? É credenciada a Telesp. Isso, e cobre qualquer oferta de empresa credenciada a Telesp celular. Então, cuidado. Tem muita gente com credibilidade, mas tem muita gente ficareta também. Cuidado, às vezes o barato sai muito caro. Exatamente. Vamos mostrar algumas coisas aqui, olha. Eles trabalham com a parte de pagers, se você quiser, né? Tem venda autorizada a Teleprim, já sai funcionando. Já sai funcionando. Tem toda a parte de acessórios, celular, telefonia. Ah, outra coisa, olha, nós estamos vendo acessórios, uma linha completa de telefone celular, que você compra ou aparelho ou aparelho com linha. Exatamente. Tanto o aparelho como o aparelho com linha, financia até 12 vezes, para quem não tem dinheirinho para comprar a Vista. Não vai pagar, é uma mão na roda. Inclusive, para quem não tem dinheiro, Zé Luiz, nós estamos fazendo com a linha convencional ou celular, aquele lance. Essa pessoa vende, recebe a Vista e recompra a mesma linha, pagando em até 25 vezes. E não fica sem, fica com dinheiro no ar. Exatamente, levanta um dinheirinho. Ah, gostaram? Então, olha, venha, porque eles estão financiando o celular em até 12 vezes, se eu fosse você, eu viria mesmo, porque o negócio é bom. E, ó, vou falar rapidinho os dois endereços. Tem um na Avenida Faria Lima, 1795, sobre a loja 27, e a outra loja que funciona no esquema de plantão, como é que é, da Jamariz? É, o telefone da Faria Lima é 816-7488, e na Jamariz 27, esquina com a Avenida Ibirapuera, liga que a gente passa o estacionamento, telefone 533-6009 ou 531000. E tem a promoção ainda, você compra um celular com linha, falar que assistiu no Shop Tour vai ganhar um aparelho sem fio da Toshiba. Convencional. Ó, eles estão abertos, inclusive, sábados e domingos no Jamariz, das 9h até as 18h, e durante a semana até as 8h da noite no Jamariz. Não pergato. Não pergato.